Aí, é o baile dos Vigarista Ei, cuzão A fonte dos Mandela, hein? Tá pensando que o seu som é bom? Sim, 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 sim Por quê? Nós, palhaço Tá pensando que o seu som é bom? Faz sucesso para nós Não é rei da 17 Faz sucesso para nós Não é rei da 17 Faz sucesso para nós Que tá louco e toda a vida Que tá louco de casa Não é rei da 17 Porra, porra Deixa a porrada comer, a porrada com meia A porrada com meia, a porrada com meia Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá bem Tua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá bem Rabali, rabali, vai Rabali, 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 vai Rabali, vem Rabali, 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 rabali Sh f f f f H e c a p a Ela vem pro baile funk, baile funk, baile funk Solta o sol do tambor, solta o baile funk Começar pro baile funk, começar pro baile funk, começar Baile, baile, li, 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 li Mano-mango sentado, somando, somando, venzo, deszo, 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 dereré Somando, venzo, subindo, araba, bem novinha, deszo, deszo, rosa, ó venha Você tá melhor que o outro, 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 desce, melhor que o outro, desce, melhor Oto é um Jamello Outil peito nocktil Se eu nunca puxupar no PineHO Se eu não juntar Se eu nunca puxupar no Karma É Mec, Mec, Caspianha, Mec, Mec, Caspianha Hoje eu vou foder na onda da maconha É Mec, Mec, Caspianha Hoje eu vou foder na onda da maconha É Mec, Caspianha 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 Já calma mané O beat não irá bater agora Mas em 5, em 3, 2 É 700 por minuto É 700 por minuto É 700 por minuto Teu povo gosta de sangue 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 Soca, Soca, Soca Teu povo gosta de sangue Seca, Soca, Soca Teu povo gosta de sangue Fala, são brela, 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 brela Fala, são brela, 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 brela Tiranha, gostosa, piranha, gostosa, 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 gostosa E quando toca você desce, tiranha Fala, 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 f Ela tem várias posições, essa novinha é treinada Ela tem várias posições, essa novinha é treinada De frente tu toma na chama Na chama Quatro tu é na raba Na raba Na raba Relar no tom xacachorra Relar no tom xacachorra A fonte dos Mandela, hein?